Mudança com a cara do novo, mudança com a cara do nosso povo, é Marcelo 22. Quero fazer uma mudança transformadora na educação. Não vou perder tempo falando das lições que a atual administração simplesmente não aprendeu. Vamos falar de um novo tempo, o tempo de aprender. Nesse programa transformador, criança não fica mais fora da vida da escola, porque a escola fará mais do que nunca parte da vida das nossas crianças. Agora quem estuda pela manhã terá aulas particulares gratuitas à tarde. E quem estuda à tarde, aula particular pela manhã. Utilizaremos para isso igrejas, espaços comunitários e áreas onde possam acontecer atividades como aula de reforço, redação, dança, pintura, esportes, teatro e muito mais. O programa Tempo de Aprender será uma revolução em nossa educação. Bom para as igrejas, que abrirão seus espaços e serão remuneradas por isso. Bom para os pais, que ficarão tranquilos no trabalho com suas crianças na escola de manhã e de tarde. Bom para as crianças, que terão novas experiências educativas e uma alfabetização de qualidade. Bom para uma série de profissionais, que precisam voltar para o mercado de trabalho. Bom para a prefeitura, que vai ter uma escola de tempo integral muito mais barata e, acima de tudo, possível. Tempo de Aprender é tempo de mostrar com quantas letras Manaus vai escrever o seu futuro. Queremos que os programas Tempo de Aprender, Saúde em Minha Casa, Sistema Inteligente de Mobilidade, Meu Bairro Vivo e Cidade Segura, comecem logo a fazer parte de sua vida para a sua vida melhorar. Manaus já decidiu, quer mudança. E a Onda 22 avança pelos bairros, transformando corações e mentes de esperança. Hoje eu acordei tão bem, a mudança vai transformar. Marcelo, Marcelo, prefeito Manaus, tem jeito, como acredita, 22. Eu acordei tão de força! Uma, dois... Obrigado.